Você já pensou em ter um negócio que pudesse te dar lucros maiores que 200% em um único trabalho? Sem patrão e dependendo exclusivamente de você? O que eu vou te mostrar nesse pequeno vídeo pode fazer você conquistar tudo isso de uma maneira muito simples. Basta você colocar em prática tudo o que vamos te ensinar e rapidamente você estará faturando alto nesse mercado que é novidade no Brasil. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jéssica, eu e meu esposo Alexandre Soete juntos criamos o curso de porcelanato líquido e mesas resinadas, que já formou milhares de profissionais de sucesso nesse mercado. E trouxemos mais uma novidade, lançamos o primeiro curso online de porcelanato líquido em paredes do Brasil, onde você aprende a transformar paredes simples e comuns em verdadeiras obras de arte como essas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho